Música Boa, boa Boa, alto, grande meu Mas volta logo Pro que é teu Boa, boa Que amanhã quem vai sou eu Mas volta logo Pros braços teus Volta logo, tô aqui A te esperar Volta logo Tenho beijos pra te dar Sei que o mundo segue Sempre a te mandar Com o molde, molde sempre Meio, Understood? Então, deixa o meu Vou organizations Tchau,isires E aí ouve, ouve, a minhaorarсinha só de água e depois de frango com água e depois de frango com água não tem nada de carne mas a gente não dando nada que gostaria que mexe e agora desculpamos a gente não tem nada mas que glúteis bando bando Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí